Momento na moldura. Hoje, a arquiteta Ana Paula San fala de imagens abstratas direto da Moldura Minuto. Veja! Olá! No quadro na moldura de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a utilização de quadros abstratos. Não só as gravuras abstratas, mas as telas abstratas também e as obras em geral, elas têm todo tipo de obra de arte abstrata, desde gravuras, telas ou até mesmo esculturas abstratas, elas têm uma versatilidade muito interessante, elas se adequam bem a qualquer ambiente. Eu acho que quando a pessoa não tem um tema definido, um tema que realmente lhe agrade, o abstrato é uma coisa neutra que sempre vai agradar. O mais legal de trabalhar com telas abstratas é que o abstrato, ele brinca com a imaginação das pessoas. Cada pessoa faz uma leitura específica daquela obra. Se você conversar com o artista da obra, ele teve uma imaginação, uma leitura dessa obra completamente diferente. E isso, eu acho que brinca com a imaginação das pessoas e gera um efeito legal também. A grande preocupação que a gente deve ter quando escolhe uma tela abstrata é só quantas cores. A única preocupação que se deve ter ao escolher uma obra abstrata é que as cores que existem nela sejam harmoniosas com a do ambiente. Venham até a Moldura Minuto aqui no Shopping Cidade Jardim e confiram de perto as gravuras abstratas que a gente tem para oferecer. Fica aí que no próximo bloco você acompanha uma entrevista bem descontraída com Marília Bittencourt, direto da SCA Móveis Contemporâneos, além do nosso quadro high-tech. Eu já volto. Música Música